Ele queria dormir, mas as vozes na sua cabeça Ficavam gritando, o coração pulando, a ansiedade gritava surpresa Ele queria fugir, mas o seu corpo não se mexia Sua própria voz falava que na vida nada ele conseguiria Ele gritava, nem te surtava, ninguém tá nem aí pra você Fazer o que? Peço ajuda a dizer que é frescura Família sem estrutura, amigos de amigos Às vezes parece loucura, abrigo ao mundo virtual Mas me tiram dele no final, pensam em me ajudar, me fazem piorar E se eu voar? Ninguém vai ligar É que, doutor, eu não tinha tanta sorte Toda meia-noite eu conversava com a morte É que, doutor, eu não sentia mais medo Era tanta dor que eu guardava em segredo É que, doutor, eu não tinha tanta sorte Toda meia-noite eu conversava com a morte É que, doutor, eu não sentia mais medo Era tanta dor que eu guardava em segredo Agora todo mundo chora, mas onde vocês estavam na hora? Antes que seja tarde, ajude aquele que te implora Agora o mundo se culpa, era só ter gritado uma ajuda Quando é na TV é triste, quando é aqui é frescura Ele gritava, nem te surtava Ninguém tá nem aí pra você fazer o quê? Toma cuidado que a noite não traz só o sono, ela traz solidão Toma cuidado com o homem de areia que vem na sua direção Olha pra janela, vê que a vida é bela Tenta dar um sorriso mais uma vez Respirar bem fundo, é tão grande o mundo Em algum lugar tenha paz pra vocês É que, doutor, eu não tinha tanta sorte Toda meia-noite eu conversava com a morte É que, doutor, eu não sentia mais medo Era tanta dor que eu guardava em segredo